Música 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 Meu amigo, amigo, hoje a minha inspiração, se devolvi você, em tempo de samba, quando me dizer, com outro argumento, qual nesse momento, me faz penetrar, por toda a nossa amizade, clarecendo a verdade, sem medo de agir. Meu amigo, amigo, hoje a minha inspiração, se devolvi você, em tempo de samba, quando me dizer, com outro argumento, qual nesse momento, me faz penetrar, por toda a nossa amizade, clarecendo a verdade, sem medo de agir. Em nossa intimidade, você vai me ouvir. Foi bem cedo na vida que eu procurei, encontrar novos rumos no mundo melhor, com você fique certo que jamais falhei, pois ganhei muita força, tornando maior. A amizade, nem mesmo a força do tempo irá destruir.